O tradicional jantar do Outubro Rosa realizado pelo Grupo de Apoio à Mama de Pato Branco foi no Clube Pinheiros. Durante o evento houve vários momentos de interação entre os convidados e de entretenimento, como o sorteio de brindes e a apresentação do Coral do Gama, grupo formado por mulheres que se conheceram na luta contra o câncer e hoje estão unidas também através do canto. O Coral do Gama recebeu o carinho e o aplauso do público. O Gama realizou muitas atividades no mês de outubro que culminaram com a jantar. Nós atingimos nossas expectativas, nossos objetivos, superamos, aliás. Nós conseguimos abordar muita gente na questão da conscientização, na sensibilização, chamando a atenção mesmo para a prevenção, para o diagnóstico precoce, que esse é o trabalho que a gente faz durante todo o ano e no mês de outubro a gente intensifica. E a nossa palavra hoje é gratidão mesmo. E a nossa palavra hoje é gratidão mesmo.